Sejam bem-vindos a Nerdologia do História, meu nome é Filipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E você não precisa talhar marcas no seu rosto para ver essa nerdologia sobre a história dos Maori e a Nova Zelândia. Os Maori são um povo indígena da Polinésia, que migraram séculos atrás para as ilhas da atual Nova Zelândia. Talvez a mais conhecida demonstração cultural desse povo seja a haka, dança cerimonial que, nas últimas décadas, tornou-se parte da cultura esportiva neozelandesa, executada antes de partidas, além de pessoas como o ator Temoeira Morrison, intérprete de Jungle e Boba Fett no universo Star Wars, e o premiado ator e diretor Taika Waititi. As evidências arqueológicas mostram que os polinésios migraram em massa para a atual Nova Zelândia entre as décadas de 1320 e 1350. Alguns assentamentos polinésios esparsos já existiam nos litorais das ilhas, mas pequenos. A mitologia Maori fala de seres fantásticos que já habitavam as ilhas, o que despertou diversas especulações de populações vivendo ali antes dos Maori. O próprio termo Maori significa, no seu idioma, natural, em paralelo ao mundo sobrenatural e espiritual. Tais especulações foram muito comuns no início do século XX e costumavam envolver teorias fantásticas sobre povos antigos, como persas ou celtas, mas não existem evidências arqueológicas de presença humana na atual Nova Zelândia antes dos polinésios, numa situação similar ao que vimos na história do Havaí. Outra similaridade é que essa migração foi feita usando grandes canoas oceânicas, as waka, que variavam de tamanho, desde apenas para quatro pescadores, até canoas de guerra de 40 metros de comprimento, com nomes próprios. Por cerca de 200 anos, os polinésios conviveram pacificamente nas ilhas, vivendo da pesca e da caça das moa, grandes aves similares ao avestruz. Utensílios e artesanatos desse período são feitos de ossos dessas aves. Por volta do ano 1500, entretanto, a situação nas ilhas mudou. A caça tornou-se limitada e as moas foram extintas devido à caça excessiva e ao crescimento da população humana. Nesse período, os aspectos únicos da cultura local intensificam-se, progressivamente tornando-se a cultura Maori. O aumento da população e a diminuição dos recursos naturais disponíveis fez com que os Maori se organizassem em comunidades locais, as iwi, com um forte componente guerreiro, disputando recursos e territórios entre si. As comunidades eram centradas em um forte, o pá, cuja engenharia foi refinada por séculos. Os Maori faziam armas cortantes com punamu, termo para os diferentes tipos de rochas esverdeadas presentes nas ilhas. Hoje em dia, a palavra é sinônimo de jade, mas diversas rochas eram utilizadas. Essas pedras também eram base para símbolos tradicionais, como os rei tiki e os rei matau, anzóis estilizados, usados por pescadores para proteção contra os perigos do mar. Outras armas dos Toa, os guerreiros Maori, eram as patu, porretes de madeira ou de rocha basáltica. As taiarra, pequenas lanças usadas para combate próximo, feitas de madeira e ossos de baleia, hoje presente no brasão do exército neozelandês. E as hoeroa, lanças de ossos de baleia, que podiam ser arremessadas ou utilizadas em combate próximo. Os Maori pouco utilizavam armas de longo alcance ou formas de proteção, como armaduras ou escudo, preferindo os pua-pua, tecidos e folhas enrolados no braço esquerdo para bloquear golpes inimigos. Outro elemento cultural Maori muito conhecido é o das marcações faciais, as tamoko, parte de rituais de passagem entre a infância e a vida adulta, tanto para meninos quanto para meninas, mas com padrões distintos em diferentes lugares do corpo. Ao contrário das perfurações usadas em tatuagens modernas, as tamoko eram realizadas talhando a pele, que ficava estriada, usando ossos de abatroz e pigmentos feitos de cinzas de árvores. Nos séculos XVII e XVIII ocorrem os primeiros contatos entre os Maori e viajantes europeus, e a maioria desses encontros foram violentos. O primeiro deles foi com o neerlandês Abel Tasman, em 1642, quando quatro europeus e um Maori morreram. O nome Nova Zelândia, inclusive, é de origem neerlandesa. A partir do final do século XVIII, os contatos se tornaram mais frequentes e, com isso, os ânimos acalmaram por um período, embora com exceções. Por exemplo, em 1809, os Maori mataram cerca de 70 europeus em retaliação ao chicoteamento de um chefe local. E, na tradição Maori, os inimigos mortos eram devorados pelos guerreiros em um ritual antropofágico. É no início do século XIX que a colonização europeia ganha força e os colonos são chamados de paquerra pelos Maori. Resumidamente, as relações entre os Maori e os colonos europeus e seus descendentes podem ser divididas em quatro períodos. Até meados do século XIX, as relações foram em sua maioria pacíficas, com intercâmbio de conhecimento entre as duas culturas. Traduções orais e poemas Maori foram registrados por escrito. Várias comunidades Maori conviveram com colonos europeus, compartilhando conhecimento sobre a agricultura e os recursos nas ilhas. Missionários cristãos europeus trouxeram o cultivo da batata, originalmente americana, e os colonos à pólvora. Isso levou às chamadas guerras do mosquete, à continuidade dos conflitos entre as comunidades Maori, mas agora com o maior poder bélico, buscando alianças cada vez mais fortes com os europeus. Até quarenta mil Maori morreram, até um terço da população nativa. Doenças como a varíola e a catapora também mataram milhares de nativos. Em 1840 é assinado o Tratado de Waitangi, que formaliza a Nova Zelândia como parte do Império Britânico e reconhece os Maori como súditos da coroa. O tratado, entretanto, acaba incentivando a colonização europeia e aumenta as disputas entre colonos e nativos, inclusive por discordância sobre a escrita do tratado. É o início de três décadas de guerras, cujo estopim foi a propriedade das terras férteis. O tratado reconhecia a propriedade Maori, ou seja, os colonos precisariam comprar as terras dos nativos, mas muitos deles se recusavam a vender, e então os colonos usavam a força. As comunidades Maori buscaram se unificar para resistir aos britânicos, o que motivou a coroa a enviar tropas. No auge do conflito, na década de 1860, existiam mais soldados britânicos do que colonos nas ilhas, além da formação de milícias coloniais. Também existiram Maori que lutaram pelo governo britânico, e um efeito dos combates foi o comércio de cabeças de guerreiros Maori marcadas. Como resultado das guerras, o governo neozelandês confiscou a maioria das terras Maori e os nativos foram expulsos. É o início do terceiro período, do final do século XIX até meados do século XX, quando a política de governo era de assimilar os Maori, via o ensino do idioma inglês e o fim das terras comunitárias, por exemplo. Apenas 6% da população se identificava como Maori na virada do século. Ao mesmo tempo, foram eleitos os primeiros líderes Maori, que defendiam o equilíbrio entre a assimilação e a manutenção de práticas e valores Maori. Exemplo disso é a participação dos Maori nas duas guerras mundiais, lutando pelo Império Britânico. Inicialmente com oficiais brancos, os batalhões Maori usavam símbolos próprios, como a prática da haka. Após a Segunda Guerra Mundial, ganham força os movimentos que defendiam a valorização da cultura Maori e também a indenização aos nativos. É o início da fase atual dessas relações, a chamada Renascença Maori, com marcos como o movimento Os Guerreiros, que realizaram protestos 50 anos atrás contra as violações do Tratado de Waitangi. Comissões foram criadas para reparar injustiças e indenizar comunidades. O idioma Maori foi reconhecido como idioma oficial e, hoje, 16% da população neozelandesa se identifica como Maori, com quase 1 milhão deles pelo mundo. A partir do ano que vem, o Ano Novo Maori será um feriado nacional na Nova Zelândia. E muita coisa legal ficou de fora desse vídeo, um recorte. E, como sempre, fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre piratas no Brasil e a colonização, comentaram sobre a história de Maria Ortiz, que residia em Vitória, quando a cidade foi atacada por um dos principais corsários do século XVII, o neerlandês Piet Hein. Com os invasores afunilados numa ladeira em frente à casa de Maria Ortiz, ela jogou água fervente de sua janela e incentivou os vizinhos a atacarem os neerlandeses com paus e pedras. Hoje, o local onde era essa ladeira é a escadaria Maria Ortiz. Inclusive, perguntaram se o nome Vitória possui relação com os piratas derrotados ali. Não. A antiga Vila Nova do Espírito Santo tornou-se Vitória ainda em 1550, celebrando uma vitória contra os goitacás. Finalmente, tivemos uma pequena falha ao escrever que Ilhabela fica no Rio de Janeiro, quando, na verdade, fica no litoral norte do estado de São Paulo. Providências serão tomadas. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem nosso canal para conhecer mais vídeos sobre populações indígenas e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.